Quisera crer na terra que existisse, esta vida que agora estou vivendo, e nunca encontraria bis morrendo de amargoso penar que se me abrisse. Andei cego, porém, e sem que visse, meu próprio bem na dor que ia sofrendo, desvairado ao sepulcro fui descendo, sem que a paz almejada conseguisse. Da morte à paz busquei, como se fora, apossar-me do eterno esquecimento ao viver da minha alma sofredora. E, em vez de imperturbáveis quietitudes, encontrei os remorsos e o tormento, recrudescendo as minhas dores rudes. Mensagem, soneto, pelo espírito diantero de Quental, médium Francisco Cândido Xavier. Mensagem, soneto, pelo espírito de Quental, médium Francisco Cândido Xavier. Mensagem, soneto, pelo espírito de Quental, médium Francisco Cândido Xavier. Mensagem, soneto, pelo espírito de Quental, médium Francisco Cândido Xavier. Mensagem, soneto, pelo espírito de Quental, médium Francisco Cândido Xavier.